Tchau! Silenciar a mangueira, não Silenciar a mangueira, não Acabaram com a praça onze Demoliram praças e ruas, eu sei Podem até acabar com o estácio O velho estácio de sá Derrubem todos os poros Derrubem meu barracão Silenciar a mangueira, não Silenciar a mangueira, não Mangueira foi o morro Que nasceu, só não é o morro Mangueira foi o morro Que viveu cantando Mangueira nasceu Mangueira viveu Fala taburei, fala bateria Quem aqui dizer que mangueira faleceu Acabaram com a praça onze Demoliram praças e ruas, eu sei Podem até acabar com o estácio O velho estácio de sá O velho estácio de sá O velho estácio de sá Derrubem todos os poros Derrubem meu barracão Se venciar a mangueira, não Se venci por mangueira, não Mangueira foi o morro Que viveu sabendo Mangueira foi o morro Que viveu cantando Mangueira nasceu Mangueira cresceu Fala tamburei, fala bateria Ninguém a que dizer Que mangueira falecer Ninguém a que dizer Que mangueira faleceu Ninguém a que dizer Que mangueira faleceu Ha ha